E acontece nesse momento na Assembleia Legislativa a primeira sessão da CPI da Saúde após ela ter sido libertária para voltar a funcionar pelo desembargador Ari Jorge Moutinho da Costa. Neste momento os deputados discutem o requerimento do deputado Doutor Gomes, que é o único da bancada governista, que pede para que seja providenciado, que seja ingressado nos autos da CPI, um atestado de sanidade mental do ex-gerente de projetos especiais da Suzã, Caio Henrique. Esse cidadão prestou depoimento há duas semanas atrás e fez graves revelações. Ele disse que foi demitido porque não quis assinar processos do qual não sabia a origem nem como eles acontecem, dentre os quais o que resultou na compra de 28 respiradores por preços que são considerados suspeitos, tanto pela maioria da bancada que compõe a CPI, quanto pelo Tribunal de Contas da União. Esse requerimento está em discussão neste momento. A maior parte dos deputados já se posicionou contra isso porque é uma forma de constranger um depoente que trouxe informações gravíssimas sobre os processos que ocorrem dentro da Suzã. E o deputado doutor Gomes agora ameaça deixar a CPI por conta de o seu requerimento não ser aprovado. É uma forma, volto a insistir, de constranger um depoente. Por quê? Porque alega subrepetitivamente que ele não estava no domínio das suas faculdades mentais. Eu sou Gerson Severo Dantas do Portal Norte de Notícias. E mais informações você confere no link abaixo. Obrigado. Obrigado.